Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 21 na área para mais um vídeo aqui FIFA 21 Youth Made Team Pessoal, quarta-feira né É quarta-feira, hoje 16 de dezembro, agora são 7h16, ai, está atualizando Fortnite ali, meu Deus, vai estar Bem pesado aqui o menu Mas só para passar a instrução Para vocês, é o que vale, tá Vamos buscar nessa quarta Aqui, principalmente aí Antes da seleção da semana, logicamente Que quando sai a seleção melhora ainda Mas o preço pode diminuir um pouquinho Dessas cartas que eu vou mostrar Mas para vocês é um Snipe O importante, lógico que tem algumas aqui Quando for lance eu vou falar Mas o importante, neste dia Tentar buscar algumas cartas aqui Que estão saindo bem No sentido de venda Então, vamos lá Pessoal, antes de mais nada Deixa ver aquele like maroto Vamos ver se a gente está subindo os likes Quem não deu Dá agora o like Só um clique Só para ajudar Beleza Quem é novo já se inscreva no canal Certinho? Show de bola Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários Dos vídeos anteriores Então, esse daqui saindo bem Ele estava mais ou menos aqui 4,300 4,200 Ele já está aqui Mais ou menos Ele está meio que valorizando Nesse momento 4,600 A gente pegava aqui Mais ou menos 3,500 Lances 3,500 Deixa eu ver se tem lances próximos aqui Ó, tem um 3,200 aqui Deixa eu ver se eu estou nele Não estou, hein Vou dar aqui, hein Vamos tentar vencer esse daí Deixa eu ver se Ó, tem um aqui Eu vou tentar jogar lá em cima também 4 e pouco, né 1,300 Deixa eu ver Ó, pode ser que venha O que mais? Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma passada Ó, está no minuto Está saindo bastante, tá pessoal? Então, dá para sniper E já vender, tá? Aqui eu estou no lance Mais lances próximos, tá? O ideal aqui seria sniper Ó, já tiraram um lance lá Eu sei Então, eu vou aqui no X Acompanho Ó, o Rui Patrício Tirar Ó, vamos ver aqui, ó Vamos dar uma olhada nele aqui Ó, vou dar um Vou tentar vencer esse daqui Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Opa, deram 4 ali Ele está mais ou menos 4 e pouco, né Deixa eu ver aqui 4,600 Eu vou deixar aqui mais ou menos E vou tentar sniper Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aqui Esse aqui tinha Tem saído bastante 3,500 para baixo, né Vamos ver se a gente consegue pegar Pelo menos um 3,200 Eu estou no X e B aqui Mas a gente pode ir por fora Aqui também, tá? E configurar aqui, ó Vamos lá 3,500 para baixo Marcando lá Que ele está 4,500 4,600 ali Neste momento, tá? Então, ó Só no sniper aqui Vira e mexe Sai um ali Já dá para comprar e vender Eu comprei bastante Rui Patrício Como vocês viram lá Também é um que está muito bom Tá? Ele está um pouquinho mais barato Aqui 4,300 Deixa eu ver aqui 4,400 Quantos tem? Ó 4,300 Vamos dar uma olhada Exatamente 4,300 Ó Vendendo aqui Próximo de 4,200 4,300 Ó Saiu um aqui quase Vamos ver se a gente consegue Pegar um barato aqui Sempre saindo Vamos ver os lanças Que tem também, né? 4,200 Ó 3,6 7,8 9,10 11,12 É, seria uma boa ali 7,8 9,10 11,12 Tá muito próximo, né? E é o que o pessoal Tá passando e dando um lance Pode ser que ele valorize Um pouquinho a tarde Ó Mais um de 4,200 Pode ser Né? Mas eu não posso confirmar Isso neste momento Então Vamos tentar o que? Comprar barato E já vender Com uma perspectiva de lucro Qual que é essa? Desconta 100% A cada venda Então faça um cálculo aí Meio que rápido Ó 4 4 eu já não vou pegar, tá? Ele já vai embora logo 4 eu não pegaria aqui Porque o preço de venda dele Seria aqui Nesse momento 4,300 Por ali Né? Então não compensa Ok? Já é aqueles 5% É De venda, né? Então você tem que fazer esse cálculo Pra ver se vai estar no lucro Ou não Beleza? Não é aqui 4,400 Você não vai conseguir Um lucro aí Ó 4 Não, ainda não Vamos lá 3,700 Eu vou deixar Aquele lance lá Tá? Embora Esteja vendendo 4,300 Aqui Estaria no lucro Mas é bem Ó 4,300 Já não vou Estaria bem Pouco ali o lucro, né? Mas Não é prejuízo Mas Eu sei que ele sai mais barato Nós compramos uns aqui Mais barato Vencemos lanços, tá? Vamos ver se já vendeu lá Eu já mostro pra vocês Então É isso que vocês vão tentar fazer Beleza? Lógico que tá cedo ainda Então Tá bem cedo ainda, né? Então o mercado ainda não tá aquecido Anotem os itens E vocês vão tentar aí Logo mais Ok? Outro aqui, ó Bom pra caramba, hein? Esse é um pouco mais barato Tá? Ele tá aqui mais ou menos Uns 1.200 1.300 Ó Já subiu um pouquinho, ó Ó Já tá uns 1.600 Aqui Né? 1.500 Já não teria E ele tava saindo E ele tava saindo 1.200 Aqui Bastante, tá? Então se eu comprar um agora Eu já consigo vender 1.600 Ali Ok? E na busca de ele Valorizar um pouquinho mais Né? Mas a gente não vai Nesse pensamento Hoje Nesse Nesse vídeo Aqui Eu vou mostrar Pra Ó 1.500 Né? 1.500 Eu não vou Vamos tentar pegar um aqui Vamos ver os lances aqui Que tem de 700 Né? Vamos ver aqui A gente dá uns 1.100 1.200 Nele aqui Pra vender aí Por 1.600 Opa Ó 1.400 Já tá melhorando, hein? Já dá pra E é isso aqui Geralmente sai de 1.000 Tá? 950 É um item aqui Que sai bastante Beleza? Certeza De sair bastante aí Mais aí Pras 10 horas 11 horas ali Beleza? Mais um aqui Vamos lá Opa Vamos ver Esse aqui é bom pra caramba Show de bola Vamos ver Tava mais ou menos aqui Quanto? Esse daqui tava 6.000 Tá? Vou dar uma olhada aqui Pra ver se ainda tá valendo 6.200 Ó Tem um lance ali 6 É Ele tá vendendo por 6 mesmo Tá? 6.100 Já não tem Beleza Ó Ó 5.900 Eu não vou Tá? Que é próximo do preço de venda Mas é isso aqui Tem saído bastante Tá? Acompanhem também Vou dar uma passada nos lances É Por hora que lance próximo Não tem E agora já vendeu 6.100 Então preço de venda ali Pegou ali Abaixo de 5.400 Por ali Já tá No lucro Tá? E ele sai Beleza? Tem que ter paciência Logicamente Lacazette Esse já não tá Muito bom Gundogan também não Vamos ver esse daqui Ó Vamos lá Vamos aqui Show de bola Só que esse é Informe Ok? Vamos lá Quem tem um pouquinho mais de coins Né? Geralmente ele vende aqui A 24.000 Coins Tá? Vamos subir aqui Um 22 Não tem 24 Ó Ele já tá aqui Quanto? Mais ou menos 26 Ó 25.000 Aqui ó Praticamente Acabou de sair um aqui Ó Esse daqui Saindo barato Pessoal Dá pra comprar E já vender Tá? Não tem assim Muitos no mercado Ó Já vendeu um Tá vendo? Ó De 25 Já vendeu aquele De 59 O 25 Lá nos 59 Já vendeu Tá? Então é isso Pessoal Saindo um aqui Desse aqui Não só desse Tá? Tem uma lista Só de informes Nesse Nesse overall Aí Mas Eu vou trazer Esse daqui Que é um que tá saindo bastante Esse consegue comprar E lance Né? Ou vencer lance Comprar ali Por 13 14 Tá bom? Então ó Eu ficaria aqui Um tempinho Tentaria Filtrar ele aqui Que é um item Que tem uma procura Muito legal aqui Tá? Tá? Tem uma procura boa ali Rubem Dias Deu uma caída No preço Aí temos aqui Um prata Que dá pra dar uma olhada Também Ficar de olho Né? Nos prata aqui Principalmente dentro do clube Né? Vamos ver aqui Ó Lewis Ele é o 74 Tá? Vamos dar uma olhada Pra ver quanto que ele tá 1700 Por ali Ó 2 1900 Seria o mais barato 1600 Ali nos 50 1600 O mais barato Tem um lance de um dia Mas 1600 Pra venda 1500 Aqui Mais ou menos Tá? Mesma coisa Boothland Que é prata também E aí nós vamos No mais um aqui Ó 1 Isso Show de bola Esse daqui Mais ou menos 4 e 900 Por ali Tá? Ó Ó 5 e 100 5 4 e 900 A 5 Tá? Porque ó Ó 4 e 500 Eu não vou nele não Tá muito próximo aqui Ó Acabou de Ó Acabou de cair Um 4 e 600 Tá vendo? Ó Barato, hein? Tem um lance ali De 4 e pouco também Geralmente compra E já vende Né? Já dá um lucro legal Geralmente sai De 3 e pouco Né? Vamos considerar uma venda De 5 mil Nesse aqui Então Abaixo ali De 4 Ó 4 e 500 Ó Pra vender por 5 Já tá É um lucrinho Né? Mas não é um lucro Muito bom Né? Mas é um lucro Né? 5 e 100 Opa Ó Caiu uma de 5 Aqui agora Tá vendo como tá saindo bastante? Assim como sai próximo Do preço de venda Sai menos Tá? E aí você tem que ser Mais ágil E já comprar Esse aqui tem uma boa Procura, tá? Então fica de olho Nesse item aí Agora eu vou ler Alguns comentários Vou voltar com itens mais caros Aqui Que tem saído Vamos supor Tá 15 mil Sai a 10 Sai a 9 E você tem um lucro maior Aí 4 e 5 mil Coins Livre, né? Já com desconto De 5% Ok? Então Jefferson Alexandre Fantástico Me faz acordar Cedo nas férias Só pra acompanhar Show de bola Gustavo Leite Bravo 100k Profit Ontem Legal E o Caisson Furtado De Vasconcelos Top Melhor canal De trades Do mundo E o Samuel Tacone Vamos subir Like aí galera Isso aí Ajuda o bravo aí Tamo junto Top demais Valeu mano Que mais? Nosso amigo Taume Virgínio Sempre ali Cadeira cativa Sempre comentando Muito bem Estou com 940 mil coins Logo logo 1 milhão Isso aí Só no trade Valeu Fantástico O Chamintons PBSW Você é o carave Valeu mano Show de bola City of Champions É normal Não entender nada Não Cristiano Henrique Fantástico Fantástico Victor Motano Stoia 9 Maestro das 3 Como sempre Dicas tops Ultrapassei 2 Acho que 2 milhões Ali né Com sua ajuda Obrigado Pelo hobby Fantástico E vamos seguindo aqui Bom agora Vamos buscar aqui Os bonutes Bonutes sempre Vocês viram lá Lembra no 19 No 20 Comprando a 2,500 Estava 20 mil Snipando 2,500 3 né A mesma coisa por aqui Então ele está mais ou menos Aqui 13 mil Mais barato Em comparação aos Fifas anteriores Mas Está interessante Vamos ver aqui 13,500 13,500 Deixa eu ver 59 59 Então a gente sobe Mais um pouquinho Ele estava mais ou menos 13 tá Vamos ver 14 Abaixo de 50 não Não 13,500 Tá Um precinho de venda Embora tenha um aqui 13,500 Pode ver que saiu mais um aqui 13,500 Vende rápido Então Ó Hum Já saiu de 13,500 Show de bola Olha só que está interessante Em Numa Umas duas passagens Saíram 3 cartas Aqui Tá É aqui que vocês vão tentar Comprar por 10 mil Abaixo E vender aí Por 13,13,500 Tá Exatamente dessa forma aqui Itens muito bons Ó Hum Danado hein Deixa eu ver o lance dele aqui Ó 12,500 Não está valendo bem A pena dar o lance De 12,500 De 12,500 né Já que ele está ali 13,500 13,750 Né Mas Fiquem de olho Nos lances Né Vocês podem até Ir por fora lá E dar aquele lance Que vocês querem Então vamos lá 13 e pouco Vamos ver aqui ó 11,500 Já está uma boa hein Vamos dar uma olhada Ó Tem um aqui Eu vou subir aqui ó Vamos subir lá nos 11 Vamos aqui ó Pode ser que ele fica valorizado Um pouco mais à tarde aí Tá pessoal Mas Não vamos Deixa bem próximo ali Tá Só pra você ter um lucro Por carta ali Tá Pra você deixar muito baixo aqui É um pouco mais complicado De você vencer Ó Se deixar por aqui Vai ter uma pequena disputa ali Mas olha Tem bastante lance mínimo ali Então você faz o preço Tá E vamos seguindo aqui ó 13 Deixa eu ver aqui 13,500 13,750 Ó De 13,500 Já vendeu O que eu falei Vende na hora né Vamos ver se vai cair mais algum 1 de 13,750 Já vendeu E aí vocês vão acompanhando o mercado ali Beleza 13,500 é o preço de venda Ela não fica no mercado Isso é bom Porque 13,750 Tá mostrando no mercado Que tá esse valor Pessoal ó Pessoal lançando Abaixo disso Lançando abaixo disso É onde você vai aproveitar Comprando barato E já vendendo 12 é bom Não Porque tá quase 13,500 aqui Se tivesse 14 Aí seria bom Tá Mas 14 Vocês viram Tá lá nos 6 minutos Né O prognóstico Não é de valorização Dessa carta Por hora Tá ó 6, 7 minutos ali Então 12 já não daria O cara já me cobriu ali Eu vou deixar Beleza Uma outra que vocês podem fazer O mesmo raciocínio Que essa daqui tá bom Pra vencer No lance É essa daqui Tá Eu tô focando nos Zagueiros Que a procura tá boa Tá Esse daqui tava mais ou menos 12 13,000 12,750 Tá Ó lá 22,12,750 Vamos dar uma olhada Pela liga dele Que não é tão Vamos ver aqui Ó Não é tão Valorizada Em termos de Zagueiros Aqui Ouro Ó 11,12 Ó Quase Tá vendo a diferença Ó 11,000 Tá Cai Geralmente cai de 10 Tá Então ó Show de bola Pode ver que esse de 11 Deixa eu ver aqui Se ele já vazou Ó Já foi Tá Então ó Tentar Tem uns lances ali também Ó 12 e pouco Vamos ver se tem algum outro lance Aqui Ó Olha aí ó Tá vendo ó É isso aqui Tá Não tem dificuldade Embora esteja até atualizando Aí ó Atualizando as coisas tudo aqui E mesmo assim com delay Conseguimos comprar Tá Já dá pra lançar 12,500 aqui 12,250 Já vende Tá Então eu vou já lançar aqui agora Pra vocês verem vendendo Ó Vamos lá Ó Lancei errado Sem pronto Coisa de milionário Não 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 se Não façam isso É lógico Tá cedo ainda Vamos acordar Vamos acordar Mas não importa não Eu já tinha vendido um ali Deixa eu mostrar pra vocês Fiz uma caridade do dia Sobe coins Olha lá As coins subindo Já tinha vendido um Que eu já tinha comprado por nove e pouco Tá Deixa eu só atualizar aqui Não Não façam isso Ó 13 Tá vendo ó Vendi por 13,1 Tá Comprei por nove e pouco Então tudo bem Deu Elas por elas Tá Não façam isso Vocês que são amadores Ah ganhei 250 Não Eu tive um prejuízo Aqui Mas foi falta de atenção Beleza Nós vamos seguindo aqui Rui Patricio vendendo 4,300 Rui Patricio mais um 4,300 Mais um Estouramos aqui Comprando sempre abaixo de 3,500 Vai acompanhando o mercado Vamos supor que seja 4 ali Não vai buscar 4,300 Que ele pode não vender Vocês podem ver Que quando você sobe 100 coins Ele já está ali nos 7 minutos 10 minutos Não é bom Acompanha sempre o ritmo do mercado Beleza Pra esse item 4,300 Tá vendendo Se você for olhar Tá 4,000 Ou tá 3,500 Você vai buscar 2,500 Né Pra baixo aí Beleza E ele sai Não duvide do mercado Beleza Assim como eu lancei uma carta aqui 10 e pouco Você vai conseguir encontrar também É isso que acontece Beleza Exatamente isso na prática Ó Esse é outro aqui ó Comprando barato 900 e pouco 1000 e tal Vendendo 1,500 Já está 1,600 Pode ser que o prognóstico Seja de alta aí Pra esse item Mas Não vamos falar sobre isso aí Que seria um investimento Não vamos falar de investimento Nisso aqui Vamos falar só de comprar e vender Beleza Um lucro pontual Tá Aqui são alguns zagueiros Baratos Vocês podem comprar ali 650 lance 600 lance E vender por 950 Quase mil ali Por carta Aí vocês conseguem um lucro Bem legal Tá Posso passar pra vocês Isso aqui também E aí já vendemos mais um Mais um da liga ali Dos libertadores ali Tá Bom Vamos seguindo aqui Vamos ver lances Nós vencemos Perdemos alguns Perdemos alguns lances Ó Olha só 3 mil Né E ele está 4 e pouco ali Então ó Quem comprou Comprou bem Tem que ter paciência Tá Assim como esse venceu Você também É Facilmente Possível Você vencer Tá Mais um aqui ó 3,600 4,300 Tá Mais um aqui ó Piz ó Tá Esse daqui com a 4 Tá 4,500 4,600 Tudo bem Venceu 4,100 Então Pouco lucro ali Porém Veja na quantidade Por quantidade Já aqui ó 3,500 Já está no lucro Muito bom Bonute 12 Beleza Vamos tirar aqui Vamos Vamos voltar pra lá Porque nós temos mais algumas cartas Interessantes aqui Pra mostrar Bom Godinho Então vocês viram que está bom Tá Saindo bem aqui Pode ser que ele suba um pouquinho Pode ser Tá Mas abaixo de 10 Ele tem saído bastante Aí se você ficar snipando É que está muito cedo ainda Tá Mas mesmo assim Você consegue encontrar Vocês viram que eu encontrei uma de 10 Comprei uma de 9 e pouco Já lançamos 13 Outra lançamos errado 10 e pouco Mas aí Desconta isso daí Tá Vamos acordar ainda A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo E o dia é corrido Então é isso que acontece Falta de atenção Tá A gente vai falando E vai postando aí Mas é isso aí Tranquilo Pra vocês verem que a gente está com 2 milhões e pouquinho A gente nem percebe Essa falha aí Mas quem tem poucas coisas Atenção Redobrada Tá bom Sempre aí Dá pra fazer na sequência Só com um item só Cuidado só com um banzinho temporário Ó Mais um aqui Mais quase Vamos lá Pra vocês verem que está saindo Tá 12,500 Logo ela vai embora Já limpa daqui Então seria nosso preço de venda Neste momento Tá Na nossa plataforma Quando você pegar aí o vídeo Acompanhem o raciocínio Né E façam aí o mesmo Na sua plataforma Não esqueça do Bonute Tá Um que está bom também Pra você vencer No lance Facilmente É essa daqui Ó Tá Vamos primeiro saber Quanto que ela está aqui Deve estar mais ou menos 13 Vamos ver que 13 13,230 13 né 13 ali ó 13,2 13,250 consegue vender Dá uma olhada nos lances Que é uma carta que É Ela sempre tem uns lances Bem baixos aqui E dá pra vencer 12,13 não Né Vamos ver aqui Já os 10 minutos Não compensa Mas já estão dando ali É 12,1 mil Bom Pode ser Que ela tenha aí Uma possibilidade De subir um pouquinho mais Eu não vou apostar nisso Tá Se subir Sobe pouco Então vamos tentar Esnaipar Mesma coisa Abaixo de 11 ali Já está no lucro Muito bom Ó 13 Já não vou Tá Mas pode ver Que está saindo aqui Embora ainda cedo Saindo Tá Então Quando o vídeo for postado Já dá pra fazer um lucro Bem bacana Com algumas cartas aqui Não fiquem com 3, 4 passadas E esqueçam não Pessoal Tem que ter paciência ali Tá Estudem a carta Estudem o mercado aí Principalmente a forma Né O raciocínio aqui E usem pra outras cartas Que estejam mais ou menos É No mesmo preço aqui Tá Mais ou menos ali Outra que sempre dá um lucro Legal também aí Principalmente na parte da tarde Que sai bastante Ó Essa daqui ó O pessoal vai dispensando No mercado aí Né Tessa vai dispensando 15 mil 15 e pouco Ela ali 15, 750 É isso mesmo Ó 15, 500 15, 500 Vai 15, 500 Aqui seria o preço De venda dela Beleza Geralmente sai aqui Abaixo de 3 E já tá no lucro Tá Sempre uma diferença De 2 mil Coins Por ali Você já sabe Que tá no lucro Tá bom Um cálculo rápido aí Cálculo mental Beleza Já que ela tá 15, 500 Então beleza Pegando 3 aqui Já tá bom 12 pega 11 tem lanças Que você consegue vencer Então atenção Tá bom É uma carta legal Não compensa pra mim Ficar muito tempo aqui Mostrando Então se já peguem aí Anotem quais são os itens E tenta fazer ali O Thiago Silva é outro Que dá pra você fazer Um lucro legal 16 mil Coins 16 ele tá Tá 2 minutos Lá embaixo 16 Vamos colocar 16 Pra ver a diferença Já tá aqui no 58 Né 59 Já dá pra vender Beleza E é um item Que sai bastante Cuidado que isso demora Um pouquinho vender Tá Então tem que acompanhar Bem o preço do mercado Ali E ele é um item Que tem Alguns lances Bacanas Também Tá Deixa eu ver Baixar um pouquinho Não tem Então é isso mesmo 16 15 750 Consegue vender 14 15 Já não compensa Vamos dar uma olhada 14 15 16 12 13 14 Aqui já Podemos dar esse lance Aqui Opa Já deram Né 13 13 14 15 Vamos lá Vamos acompanhar Né Tem alguns lances Que dá pra Arriscar ali Né E Opa 15 Diferença de mil coins Pode ou não Não Né Porque tá vendendo 16 Então não compensa Ali Tenta pegar Por 13 Ou 14 Né Vendendo a 16 Beleza Ele sai bastante Mais barato Aqui Então Dá pra Ó 16 já foi vendido Ficou ainda de 15 Ali Um 16 já foi vendido Então Seria o preço de venda Ali Dele Aqui nesse momento Tivesse duas páginas Aí baixaríamos Aqui Talvez 250 coins Ali Pra sugerir A venda Né Mais 16 Ó 15 750 Tá Ainda não Bom Aí vocês já sabem Pegando a diferença De 2 mil coins Aqui Tá bom Vamos falar só mais um Aqui Um pouco mais Bom né Pra até lance Mas é um pouco Mais barato Aqui Tá Então esse daqui Show de bola Pode baixar um pouco Aqui Que ele Tá na faixa De 9500 Pra vender Aqui Acabou de sair Esse daqui Vamos dar uma olhada 9600 Quantos tem Só tem um Ó Olha só Vamos ver 9700 Então Vamos lá Bom Aí já temos Algumas opções Aqui Então 9600 Preço de venda Dele aqui Tá E aí Nós vamos aqui Ó Só no Tentar ver se a gente Consegue comprar Um aqui Abaixo de 7 Né De 8 Já tá no lucro Bom Deixa eu ver Dentro disso aqui Se tem alguma coisa Não Vamos no ouro Aqui ó Sempre tem alguns Lances bem legais Aqui 9500 Ó 8300 Né 8 Vamos dar um lance Aqui né Vamos ver aqui Ó Tem um lance Aqui Vamos subir Tá nos 8 minutos Lá Então dá tempo Dos caras cobrir Então Vamos subir aqui Ó Vamos arriscar aqui E vamos competindo Né O pessoal vai tirando A gente vai disputando Tem um lance De 9 aqui Ó E é 9500 Preço de venda Aqui 9600 9500 Tá Consegue vender ali Beleza manos Eu acho que é isso Ó Aqui lá já foi De 9500 Tá Só pra vocês terem uma ideia Demorou um minutinho Um minuto né Tá nos 58 aqui Um minuto Precisamente um minuto Preço de venda De 9500 Beleza Esse aqui também Vende rápido Fica acompanhando aí Eu fico na transição De tela aqui Daqui a pouco Eu compro uma carta Que seja o preço de venda Faço outra boa ação Não Já fiz uma boa ação Do dia Agora fala só de vocês Deixa seu like Vamos lá Deixa o like Uma boa ação do dia Só pra ajudar o canal Beleza Você vai estar ajudando Bastante Legal Só o like Deixa o like Se vocês puderem Compartilhem também Com os amigos aí O link aí do canal Do vídeo né E se é novo Já vai se inscrevendo Que aqui Com certeza Você vai conseguir Um lucro bem legal Bem bacana Vamos ver aqui Os lances perdidos Ó Perdemos um bonuto Ah compraram né Compraram ali no No 14 mesmo Tá tranquilo tá Tava 13, 750 Quiseram comprar Aqui 12 não Tiago Silva 13, 14, 15 Daria tá Muito bacana Aqui o Estão tirando Eu vou dar Esse daqui também O último que eu vou dar nele E esse aqui sim Certinho mano Acho que é isso Por hora Espero que vocês Estejam presentes aí Nos próximos vídeos Espero que vocês Também possam lucrar Bastante aí Tá E tamo junto Provavelmente saia Um vídeo só Pra seleção da semana Mais a tarde aí Beleza Vamos acompanhar Porque dá pra lucrar Muito assim que sair Essa seleção Tranquilo Um abraço Grande dia aí Pra vocês E até o próximo Tchau 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 Tchau